Olá gente, o inverno se aproxima e obviamente todos nós, animais, estamos sujeitos às intempéries. Uns muito melhores adaptados, outros menos adaptados para determinado clima. Isso, claro, ao longo de toda a evolução das espécies, equipou todos nós, todos nós fomos equipados com as condições para sobrevivermos naquele tipo de ambiente. Porém, em lugares como aqui no meu parque, como em zoológicos, como em santuários, ou mesmo com o bicho pet, aquele bicho que as pessoas têm em casa, é necessário uma avaliação das espécies que se tem em relação à sua resistência ao clima da região. Olha só, quando nós que trabalhamos com animais de vida cativa, endológicos, mantenedores como aqui, como eu já havia dito em outras instituições, nós temos que nos atentar, então, às espécies. Por quê? Uma das perguntas mais comuns que nós recebemos, principalmente das pessoas que não são tão aversas a terem bichos diferentes, não conhecerem, que normalmente é o eixo dos principais problemas de manejo, é a falta de conhecimento da biologia e da ecologia da cada espécie. Então, a pergunta básica é, pô, se o bicho vive na natureza sem nenhum tipo de aquecedor, sem nenhum tipo de interferência, por que ele não vive bem assim? Por que você tem que pôr o aquecedor? Ou outras perguntas, como no caso aqui da iguana. Ah, mas não é um bicho de sangue frio? Ou seja, um bicho ectotérmico, né, que depende da temperatura do meio ambiente, por que tem que aquecê-lo? Bom, gente, a primeira coisa, se vocês forem ver animais do mundo pede, mundo de zoos, né, esses que são ectotérmicos, o que você tem de mais comum são animais de ambientes tropicais, tá? E aí, você pega uma iguana como essa, que ocorre do norte do estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e se estende até o México, né, pega uma vasta área extremamente tropical e equatorial. Portanto, o nível de calor, o nível de umidade, na maior parte dos ambientes onde vivem esses animais, é extremamente maior do que o que a gente tem aqui, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, tá? Então, quando a gente imagina o inverno aqui, no sudeste, no sul, nós temos uma estação muito bem definida, né, onde outono e inverno é caracterizado por dias de frio, né, frio muito abaixo daquilo que a gente está acostumado, né, como no dia a dia ao longo do ano, né, E os animais aqui, de fato, são mais adaptados a isso, tem um teiu, as serpentes, tem jararacas, as caninanas, você não vai encontrar esse bicho tendo problemas, por quê? Primeiro, porque o nosso inverno aqui, ele é muito associado também à falta de chuvas, tá? O regime de chuvas diminui. Então, esses animais entram num processo chamado de estimação, que é uma forma de economizar energia e se preservar contra esse período mais hostil, com temperaturas baixas e falta de umidade. Então, eles se intocam, eles entram debaixo de amontoamento de cores, depois a gente fala isso na parte mais prática, né, e com isso se preservam. No cativeiro, a gente não tem a menor condição, né, ele não tem a menor condição de procurar esse tipo de espaço. Então, nós teríamos que criar artificialmente isso. E no caso das iguanas, como eu disse, que vivem em regiões quentes e úmidas, o inverno nessas regiões, onde as frentes lias não conseguem romper daqui pra lá, né, lá você não tem o inverno necessariamente frio, um pouco de frio, né, você tem invernos secos ou úmidos, dependendo de onde você está. Então, na verdade, no norte e nordeste do Brasil, na maior parte do nordeste, o que você tem são praticamente duas estações, inverno e verão, alternados em períodos de chuva ao longo das mudanças de estação. Então, assim como ocorre com as iguanas, também inúmeras outras espécies que não são dentro da nossa região acabam tendo, tem que ter um certo cuidado especial, né. Por exemplo, jabutis, né, jabutis são muito abundantes, qualquer um aqui conhece algum jabutis de casa, ou uma tia, ou uma avó, né, há centenas de anos as pessoas os têm como vícios, seja por questões místicas, seja por questões de estimação mesmo, ou heranços, né, de interpassados, uma vez que eles têm uma longa vida, né, e as pessoas não fazem a menor ideia que, por exemplo, os jabutis não fazem parte da fauna nativa de São Paulo. Então, nós também temos que corrigir isso, né, e no próximo semanário, ou seja, na continuação desse, nós mostraremos as estruturas que a gente tem que criar para mantê-los bem, né, e a rotina que a gente tem que fazer para mantê-los bem também. E assim, diferente dos animais ectotérmicos, né, que a gente acabou de falar, existem os endotérmicos, ou seja, bichos que, como a gente, têm sangue quente, e alguns têm o sangue muito quente, né. As aves, por exemplo, na média das espécies, têm a temperatura ligeiramente maior, ou às vezes muito maior do que a nossa temperatura corpórea, e para manter essa temperatura, elas são revestidas por plumas e pênis, né, que uma vez preservada esse revestimento, tudo vai beleza, até quando isso se rompe por algum motivo, vento, umidade, coisas assim. Então, tudo isso vai ser abordado nesse nosso próximo semanário. O que nós fazemos para evitar esses problemas? As questões de alimentação, de ambiente, e de estrutura que a gente usa para passar todo mundo super bem quentinho o inverno. Então, não deixem de curtir o nosso canal, né, colocar o seu like aí, por isso ajuda a movimentar o canal e fazer com que tudo, que a gente possa divulgar melhor os nossos trabalhos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo semanário.